Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula especial de vinhos que faz parte do nosso curso online Além da Taça. Eu sou o sommelier Evandro Segato e hoje eu vou fazer uma aula especial para vocês conhecerem um pouco do nosso curso e falar um pouquinho também sobre ele. Aqui eu vou colocar também nossas redes sociais, Instagram, canal do YouTube e o Facebook. O curso Além da Taça foi um curso especialmente desenvolvido para aquelas pessoas que estão começando no mundo do vinho, que querem aprender um pouco mais, mas não querem se tornar um sommelier, querem simplesmente saber um pouco mais sobre aquilo que eles estão degustando. Saber conversar sobre vinho, saber explicar o que eles estão sentindo, os aromas, os sabores, perceber os seus taninos, informações importantes para que você possa apreciar melhor essa bebida que a gente tanto ama. E também foi desenvolvido para aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento, que talvez até já tenha feito um curso básico, mas quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre vinhos. Por isso que ele chama Além da Taça, ele é Além do Básico. Nós vamos explicar o básico para as pessoas que querem ser o básico e vamos nos aprofundar e não só nos aprofundarmos nas aulas, nós vamos também dar recursos e benefícios para que vocês possam aprender dentro do tempo de vocês, aonde vocês estiverem e conforme a necessidade de vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse curso, que é o curso Além da Taça, que a ideia é realmente abrir portas para uma nova experiência sensorial. Você pode tomar vinho há décadas, mas se você não tem um mínimo conhecimento, você acaba perdendo o melhor que o vinho pode te proporcionar. E principalmente quando você está numa roda de amigos, conversando, alguém faz algum comentário sobre vinhos, é importante você ter vocabulário, saber sobre o que está sendo dito. Às vezes a pessoa toma um vinho e fala, nossa, eu adoro esse vinho. Aí quando você pergunta por que você gosta, ela não sabe responder, porque ela não tem vocabulário, ela sabe que ela gosta do vinho, ela realmente percebe os aromas, os sabores, mas ela não entende o porquê que ela gosta. Quais são os aromas, quais são os sabores, identificar o tanino, a acidez, são coisas simples, mas muito importantes para quem quer apreciar melhor essa bebida. Então vamos lá. O formato do curso, ele é feito, aqui está 20 aulas, mas na verdade foram 22 aulas. Conforme nós vamos lembrando, vendo a necessidade dos alunos, nós vamos colocando algumas aulas a mais. Então hoje nós estamos com 22 aulas que você pode estudar no seu tempo, aonde você estiver, no seu celular, no seu iPad, no seu computador, no seu notebook, da forma que você achar melhor. Praticamente todas as aulas é acompanhada para download de um e-book complementar. Esse e-book você pode ler tanto no seu computador, no seu celular, no iPad, ou no Kindle, como eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar o Kindle e estudar, você baixa ele no Kindle e é uma opção bacana também. Esse e-book tem não só o conteúdo da aula, mas também alguma coisa complementar, que não foi abordado na aula, mas que nós achamos importante colocar no e-book. Algumas aulas nós estamos colocando mapas mentais. Quando nós achamos que é importante que você tenha uma visão melhor sobre aquele assunto, então nós temos também os mapas mentais para download, para estudo. E alguns recursos extras, que nós colocamos alguns links, inclusive do nosso canal no YouTube, Vinho Música Club, onde nós temos algumas aulas, alguns vídeos que nós colocamos lá, abordando certos temas, que nós percebemos que complementa bem aquela aula. Então nós colocamos o link para você, além de assistir a aula do curso, você poder acessar aquele complemento do YouTube. A ideia é complementar, a ideia é fazer com que vocês realmente tenham vários recursos disponíveis para poder aprender melhor sobre vinho. Outra coisa importante do curso são os suportes que nós damos. Isso é um diferencial que nenhum outro curso tem. Um deles é a newsletter semanal. Assim que você fizer inscrição no curso, você vai receber semanalmente, todas as terças-feiras, um e-mail que é a newsletter do Vinho e Música Club. Nessa newsletter, você tem informações sobre o mundo do vinho e também sobre o curso, como se fosse um jornal. Então, semanalmente, nós vamos ver tudo o que aconteceu no mundo do vinho no mundo, alguma coisa importante ou alguma história importante que nós achamos que vale a pena você conhecer e enviamos para vocês nessa newsletter. E também vai ter um tópico nessa mesma newsletter onde nós vamos abordar algum conteúdo do curso, como se fosse um lembrete. Porque se você faz o curso, você assiste a aula, lê o e-book, você aprende aquilo. Mas se nunca mais você falar no assunto, você acaba esquecendo. Então, a newsletter tem essa função também de devagarzinho lembrar algumas informações como pílulas. Ou seja, vamos falar hoje sobre tanino, sobre acidez, vamos lembrar aquela informação da filoxera. Então, nós vamos, semanalmente, você vai recebendo. São matérias curtas, para que você não perca seu tempo, mas que você esteja sempre atualizado sobre os acontecimentos do mundo do vinho e também sempre lembrando um pouco mais sobre aquele curso. Outro suporte que nós damos é a lista de transmissão do WhatsApp. É um grupo de WhatsApp, mas não tem interação entre as pessoas. Só nós é que enviamos mensagens duas vezes por semana. Às terças e às quintas-feiras. Mensagens curtas. Às terças-feiras, sempre alguma informação importante sobre o mundo do vinho ou informação importante para relembrar algum tema da aula. Tem também o objetivo, essa informação do WhatsApp, para ser uma pílula de conhecimento. Ou seja, você assistiu a aula, viu o tema, aí na newsletter você recebe, às vezes, aquele mesmo tema para você relembrar com uma outra abordagem. No WhatsApp você recebe aquela informação curtinha falando sobre aquele assunto. Então você vai devagarzinho, sem perceber, de uma forma agradável, sem perder o seu tempo, recebendo as informações e isso vai sendo gravado na sua memória e você vai ficar um grande conhecedor de vinhos. E às quintas-feiras, isso às terças-feiras. Às quintas-feiras vai ser muito legal porque você vai receber um quiz no seu WhatsApp com duas perguntas de múltiplas escolhas para você responder e testar o seu conhecimento. Então esse quiz, obviamente, são assuntos abordados nas aulas. Então você vai ter as múltiplas escolhas. E tudo isso, volto a repetir, tem o objetivo de fazer com que você estude no seu tempo, sem tomar o seu tempo, mas sempre nós estarmos alimentando essas informações. Tudo isso você vai receber durante um ano. Então você fez a inscrição no curso, você tem um ano para assistir às aulas, você tem um ano de newsletter para receber e também tem um ano dessas informações do WhatsApp. Isso vai ser muito bacana. E outro suporte bem bacana e importante é o e-mail exclusivo para os alunos. Isso também é um grande diferencial do nosso curso porque você vai ter um e-mail de contato direto conosco, com os professores, para tirar qualquer tipo de dúvida que esteja relacionado ao curso ou mesmo que não esteja. Se você tem algum assunto do mundo do vinho que não foi abordado, mas que você tem curiosidade, o e-mail está lá para isso. E além de tirar as dúvidas, de ser um professor particular, esse contato que você tem conosco, você também pode tirar a dúvida como se fosse um sommelier particular para você. Você vai fazer um jantar na sua casa, não sabe com o que harmonizar o vinho com aquele prato, você pergunta e nós vamos ter o maior prazer de responder. Então é uma assessoria completa que nós estamos dando para que você possa aproveitar melhor todas as informações e todo o conteúdo do nosso curso. Aqui está falando do e-mail também, novamente, dúvidas sobre as aulas que você tem, assuntos do vinho mesmo que não tenha sido abordado na aula e um sommelier particular com acesso direto para tirar qualquer dúvida que você precisar. E agora vamos para a nossa aula. Essa aula, eu não queria fazer uma aula de um assunto que já está sendo abordado no nosso curso. Então eu peguei algumas informações que eu acho importante, que são algumas crenças, alguns equívocos que as pessoas têm sobre o vinho. Então nessa aula nós vamos tirar essas dúvidas, tirar essas crenças, alguns mitos que as pessoas colocam sobre o vinho e aí nós vamos já, faz parte desse processo de aprendizado. Primeira crença ou mito, vinhos mais caros são sempre os melhores vinhos? Nem sempre. A qualidade e o preço do vinho, eles não andam junto. Muitas vezes você, obviamente, vai ter um vinho mais caro com um vinho de melhor qualidade, mas nem sempre. Essa semana mesmo eu acabei comprando um vinho que eu paguei R$29. Algumas pessoas eu vejo na internet falando que abaixo de R$100 você não compra nada que presta, mas compra. Tem vinhos abaixo de R$100 de muito boa qualidade. Era um vinho branco, perfeito, super equilibrado, com uma acidez perfeita, muito fresco, um vinho novo, um vinho para o dia a dia maravilhoso. E paguei R$29 numa promoção. Então o preço, ele não está diretamente ligado à qualidade, nem sempre. E alguns preços de vinho, você está comprando realmente a marca, da mesma maneira que você compra uma bolsa, uma mala Louis Vuitton, ou você compra uma Ferrari. Claro que aquele produto não tem agregado ali de matéria e nada justifica o preço que está sendo cobrado. Mas você está cobrado, comprando um luxo, comprando uma marca, um rótulo, está comprando a escassez. Algum vinho, por exemplo, que acaba rápido, todo mundo quer, obviamente o preço sobe. E isso, assim como todo mercado, também existe no mundo dos vinhos. Mas durante o curso, vocês vão aprender a comprar o vinho, saber qual vinho escolher, saber se aquele preço que você está pagando realmente vale. Ou quando você degustar, você mesmo ter a resposta de que aquele preço que você pagou vale. Eu tenho vinhos que eu pago R$50, que eu falo, poxa, eu pagaria R$150 nesse vinho. Ele vale, foi muito bem comprado. E outros vinhos que eu pago R$500 e falo, valeu cada centavo. O vinho realmente é maravilhoso. Mas o contrário também acontece. Às vezes eu compro vinho e falo, poxa, não vale nem metade desse preço. Outra crença equivocada. Um grande equívoco do vinho. Vinho tinto sempre se degusta à temperatura do ambiente. Isso é uma frase que eu ouço toda hora falar. E essas frases que eu peguei aqui são frases que eu ouço pessoas me perguntando ou afirmando essas frases como sendo uma verdade. Nas degustações que a gente faz pelo Brasil afora, pessoas que são teoricamente conhecedoras de vinho. Pessoas que degustam vinho há décadas. Mas que, por não se atualizar, por nunca ter feito um curso, acabam acreditando em algo que não é verdadeiro. Então, esquece isso. Temperatura ambiente não existe. Porque temperatura ambiente de onde? Do Brasil não pode ser. Tem dia que faz 38 graus. Como é que eu vou tomar um vinho, qualquer vinho numa temperatura dessa? Se é na Patagônia, é menos 2. A temperatura ambiente não é um indicativo para a temperatura de vinho. Nós temos uma das aulas do nosso curso. Ele se chama Temperatura e Armazenamento de Vinho. Onde nós falamos exatamente da temperatura de todos os estilos de vinho e como se deve armazenar para que você tenha uma vida útil bem longa com esse vinho. Para que ele não estraga ou que não perca as suas características principais. Então, cada vinho, dependendo do seu estilo, dependendo do seu corpo, da sua estrutura, ele tem uma temperatura adequada. Não precisa ser exatamente aquela temperatura, você não precisa pegar um termômetro e colocar no vinho para bater aquela temperatura, mas você vai saber mais ou menos qual temperatura você deve servir. Então, um espumante, você sabe que tem que servir mais gelado, mas se é um espumante safrado com mais estrutura onde você quer perceber os aromas, os sabores, você vai deixar a temperatura um pouquinho mais alta. Vinho branco, vinho rosé, um pouco mais gelado que o tinto. Se é um tinto jovem, já vai ser um tinto com uma temperatura um pouco mais baixa, um tinto mais encorpado, mais estruturado, um vinho de guarda, uma temperatura um pouco mais alta. E quando eu falo mais alta, eu falo de 16 graus, 15 graus. E isso tudo, o curso nós vamos falar tanto a temperatura de guarda, que é aquela temperatura de conservação do vinho, e a temperatura de serviço, que é aquela temperatura que você vai colocar no vinho a hora que você vai servir, a hora que você vai levar à mesa. Então, temperatura ambiente do vinho, esquece, isso está fora. essa aqui é muito importante. Rolha de cortiça ou tampa de rosca? Tampa de rosca é aquela screw cap. Infelizmente, ainda a maioria das pessoas que eu converso tem preconceito com relação ao screw cap, que é a tampa de rosca. Isso é um erro muito grande. Hoje, a screw cap, ela tem uma tecnologia muito grande na sua produção, muito grande mesmo. Ela tem as mesmas características de conservação de uma rolha. E a rolha é algo finito. A rolha você tira de uma árvore que se chama sobreiro e que ela leva 10 anos, quase, para que você possa fazer a segunda retirada da casca dela, que é a rolha de cortiça. que é o que se faz a rolha de cortiça. Então, nós precisamos de uma alternativa. Com o aumento do consumo de vinho, é necessário uma alternativa para a rolha de cortiça. Eles fizeram ou tem rolha de cortiça pura, tem rolha de cortiça aglomerada, tem rolhas tecnológicas, mas o screw cap é algo que veio para ficar. Não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Hoje, por exemplo, no Novo Mundo, pega Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Califórnia, mesmo aqui no Brasil já está começando. A maioria dos vinhos, inclusive vinhos de guarda, estão sendo produzidos engarrafados com rolha screw cap, com a tampa de rosca. Rolha screw cap, não, a tampa de rosca. E uma coisa que eu vi interessante, eu tive há pouco tempo na Austrália e eu vi grandes vinhos de Bordeaux, na França, que são exportados para a Austrália, eles já são exportados com a screw cap. Ou seja, vinhos que na Europa você encontra com a rolha de cortiça, que são vinhos de guarda, vinhos caros, para a Austrália, como eles já têm o costume, não existe o preconceito, eles exportam com screw cap. Isso é bem bacana. Então, se você tem ainda algum preconceito com relação a essa tampa de rosca, que é a screw cap, esqueça. não tenha mais. Isso nada tem a ver com a qualidade do vinho. O que vai dar a qualidade de vinho é o produto que está lá dentro que você vai degustar e você mesmo vai tirar a conclusão. Outro equívoco, o vinho mais velho sempre são os melhores. Não. Muitas vezes não. Muitas vezes o vinho é produzido para ser consumido logo, para ser consumido jovem. Quando eu falo jovem, assim é coisa de dois, três anos, principalmente vinhos brancos frescos. Vinho branco, eu sempre falo que o ideal é que ele tenha sido produzido ontem. Então, se você vai pegar um vinho branco e você vê que tem duas safras, vinho branco, estou falando jovem, porque existem vinhos brancos que são barricados, alguns chardonnés que são feitos para guarda. Existem vinho branco de guarda. Mas a grande maioria são vinhos que você encontra em supermercado, nas lojas, são vinhos para você consumir rapidamente, nos primeiros dois anos. E aí, quanto mais jovem, é melhor. Se você tem dois vinhos com uma safra, por exemplo, hoje nós estamos em 2024, uma safra 2023, uma 2019, o mesmo vinho, vai na 2023. Agora, alguns vinhos são produzidos, elaborados, para serem vinhos de guarda. Mas mesmo assim, essa frase, quanto mais velho, melhor, ela não cabe, porque todo vinho tem uma curva. Ele vai crescendo, ele vai evoluindo na garrafa, vai ganhando aromas, polinizando os taninos, que vão ficando mais aveludados, mais arredondados, mas chega um ponto que ele entra em decriptude. Ou seja, tem um ponto que o vinho começa a perder as suas qualidades. Então, nunca é para sempre. Você precisa saber quais são as características daquele vinho, da maneira como ele foi elaborado, para você saber que ele está de bom tamanho aquela data, aquela safra que você está comprando. Então, o vinho branco, eu dei um exemplo agora de que o vinho branco fresco, quanto mais novo, melhor. Vinhos tintos mesmo, frescos, sem barrica, também é um vinho para você consumir normalmente nos primeiros cinco anos de vida. Agora, você pega um Brunello de Montaltino, que é um vinho famoso da Itália, produzido ali na Toscana. Ele sai, para ser um Brunello de Montaltino, ele tem que sair da vinícola com cinco anos de idade. Então, um Brunello de Montaltino com sete anos, nós estamos em 2024. Então, hoje nós vamos pegar a safra do Brunello de 2019 e 2018. Se nós pegarmos um Brunello com sete anos de idade, ele ainda é muito novo. Ele ainda está com os taninos muito pegados. E, então, é um vinho que você pode até abrir, mas aí você vai precisar airar, vai poder decantar, mas é muito jovem. Um Brunello de 12 anos, você já pode abrir com mais tranquilidade, vai decantar também para poder airar ele, mas já é um vinho que está dentro da sua idade. Então, cada vinho tem o seu tempo para ele ser consumido, o seu tempo ideal para ele ser degustado. Claro que, para vinhos jovens, vinhos do dia a dia, nós não precisamos nos preocupar com isso, mas é importante nós sabermos que essa frase, quanto mais velho, melhor, está fora de cogitação. não é assim. Essa é outra frase interessante. Cheirar a rolha. É necessário cheirar a rolha? É bacana quando você chega no restaurante, você pega, deixa eu pegar uma rolha aqui, peguei uma rolha aqui, o sommelier abre o vinho, entrega a rolha para você ou na sua mão ou coloca no pratinho, aí você pega e dá uma cheiradinha na rolha. É necessário fazer isso? Não. Você vai cheirar a rolha se você quiser cheirar. Eu sim costumo fazer isso. Eu pego e dou uma cheirada na rolha. Mas isso não é para ver a qualidade do vinho. Você nem consegue perceber a qualidade do vinho. Eu gosto de pegar a rolha e olhar para ver se ela tem cristais, como que está, se ela está bem, por exemplo, no caso, um vinho tinto, se ela está bem escura, se você percebe o corpo, a estrutura do vinho pela rolha, se o vinho foi guardado na horizontal. Mas principalmente para perceber o defeito do vinho. Ou seja, existem defeitos que você consegue perceber cheirando a rolha. Então, eu pego a rolha, se eu sinto um aroma que eu sei que pode indicar que aquele vinho esteja com defeito, eu vou já degustar ele, prestando atenção para ver se ele realmente está com defeito. Se estiver com defeito, eu vou devolver para o restaurante ou vou devolver para a loja. Mas nem sempre ele está com defeito. E você vai perceber isso daqui se você conhecer. Existe uma doença da rolha que se chama bolchonê, onde você percebe claramente quando você sente a rolha que aquele vinho tem indicação de ser bolchonê. Então, o principal objetivo de cheirar a rolha é perceber o defeito do vinho e olhar aqui. Esse aqui era um caso de um vinho branco. Se ele está vermelho, às vezes tem aqueles cristais que ficam aqui. Eu gosto de observar isso. Mas isso não é um ritual e você não precisa fazer se você não quiser. Esse também é outro mito que as pessoas falam muito. Garrafa pesada é sinal de qualidade do vinho? Muitas pessoas acreditam nisso. Eu já vi pessoas no supermercado pegando a garrafa olhando o peso para ver qual que vai levar ou colocando o dedo no fundo daquele buraco que tem no fundo da garrafa para achar que quanto mais fundo melhor é o vinho. E não tem nada a ver. A garrafa não tem nada a ver com a qualidade. Quando um produtor elabora um vinho ele tenta conversar com o consumidor. Dá dicas para o consumidor que aquele vinho foi bem elaborado que foi tomado mais cuidado com o vinho. E isso ele faz com cuidado do rótulo como ele apresenta o vinho com o rótulo na garrafa. Claro que se é uma garrafa pesada uma garrafa mais bojuda você sabe que aquela garrafa custa mais caro claro que você está pagando por isso mas é uma forma do produtor dizer para vocês eu tomei cuidado com esse vinho esse é um vinho muito especial tanto que eu separei uma garrafa especial para ele às vezes ele coloca ao invés de colocar a cápsula normal ele coloca a cápsula de cera que é mais caro que é um cuidado a mais que você tem que fazer individualmente então é a forma do produtor falar olha tome muito cuidado com esse vinho esse é um vinho especial você pode degustar com tranquilidade mas claro que eu estou aqui falando de produtores que que são bons produtores produtores confiáveis existem algumas pessoas que não são muito confiáveis algum produtor que ele pode fazer isso aí para enganar o consumidor então o que é importante saber o peso da garrafa e o fundo se é mais fundo ou não a parte de baixo da garrafa não tem nada a ver com a qualidade de vinho absolutamente nada mas é um indicativo como eu disse uma conversa que o produtor o recado que o produtor está tentando passar para o consumidor dizendo que ele comprou uma garrafa melhor que ele tomou mais cuidado que ele colocou uma cera em cima no lugar da cápsula para falar esse vinho é um vinho especial é um vinho que realmente que é o nosso top de linha é um vinho que nós temos muito cuidado com ele mas eu vejo que as pessoas levam isso ao pé da letra garrafa pesada vinho de mais qualidade se tem bolhas é champanhe não se tem bolhas é que teve a segunda fermentação na garrafa nós temos uma aula específica sobre produção de vinhos e de espumantes e de fortificados e vocês vão entender como que essas bolhas aparecem na garrafa que essas bolhas na verdade é o CO2 é o gás carbônico que dá aquele prazer que dá aquele borbulhar que dá aquele perlage na taça só que as pessoas têm uma mania até por falta de conhecimento de pegar uma taça flute com um espumante e falar nossa estou tomando um champanhe ou comprar um espumante brasileiro e falar que vai servir um champanhe no jantar para ser chamado de champanhe champanhe é uma denominação de origem assim como existem outras denominações de origem que nós falamos no curso mas para ser chamado de champanhe ele tem que ser produzido na região de champanhe na França e ter respeitados as regras daquela denominação de origem ou seja o tipo de uva quantidade de produção do vinhedo ou seja várias regras tem que ser respeitadas para que possa se chamar champanhe caso contrário ele é um espumante então todo champanhe é um espumante mas nem todo espumante é um champanhe e o espumante dependendo do lugar onde ele é produzido ele pode ter outro nome pode chamar de cave pode chamar de proseco aqui o espumante brasileiro enfim mas chamar todo vinho que tem bolhas que tem a borbulha ou seja chamar todo espumante vamos dizer assim de champanhe é um erro e é um erro grave que não deve ser cometido vinho feito de várias uvas não é bom os melhores são os vinhos feitos de uma uva só isso não tem absolutamente nada a ver muito pelo contrário os grandes vinhos do mundo são feitos de várias uvas quando o vinho é produzido com uma uva só ele é chamado de varietal então por exemplo um cabernet sauvignon um merlot um chardonnay um sauvignon blanc eles são varietais vinhos produzidos só com uma uva se ele é produzido com duas ou mais uvas ele é um blend ou um corte ou assemblage tá no curso nós temos uma informação bem precisa sobre isso onde nós explicamos e damos exemplos de corte assemblage e varietal quais vinhos e como eles são produzidos só pra vocês terem uma ideia os grandes vinhos de Bordeaux que é o famoso corte bordalês ele é produzido com três ou mais uvas chateauneuf do papo tem chateauneuf do papo produzido com dezesseis uvas a maioria com treze uvas então na verdade quando tem mais de uma uva quer dizer que o enólogo que tá produzindo aquele vinho ele tem até mais chances de conseguir equilibrar aquele vinho então ele pega uma uva pega uma uva que foi produzido o vinho e que ele percebeu que aquele vinho que foi produzido faltou um pouquinho de acidez aí ele faz um blend colocando um vinho que ele produziu com uma outra casta que tem um pouco mais de acidez tanino a mesma coisa até que ele consiga equilibrar fazer um vinho equilibrado o que vai oferecer pra nós um vinho de melhor qualidade e às vezes o fato de ser uma uva só aquela uva foi foi uma uva que teve uma maturação perfeita uma maturação de açúcar uma maturação fenólica perfeita e ela produzia um vinho fantástico então você não precisa fazer nenhum tipo de correção você não precisa fazer um blend então nada tem a ver o fato de ser um vinho varietal ou um vinho de corte que é o vinho com várias uvas vinho verde é verde e vinho do porto é feito no porto são duas afirmações as duas estão erradas primeiro porque o vinho do porto apesar de ter esse nome ele é produzido no Douro e ele acabou tendo esse nome porque ele era exportado pelo porto e hoje na cidade do porto existem muitas vinícolas que deixam os vinhos lá em amadurecimento em envelhecimento para depois colocar a venda mas a produção do vinho do porto é no Douro e o vinho verde ele é um vinho normal só que ele é produzido na região do vinho verde que é o norte de Portugal que é uma região que se chama Minho então os vinhos produzidos na região do Minho são os únicos vinhos que podem ter a denominação de vinho verde mas o vinho verde ele pode ser tinto pode ser rosê e pode ser branco a única coisa que ele não é é verde vinho doce leva açúcar existem vários tipos de vinho doce nós temos a colheita tardia que é o leite harvest nós temos o vinho fortificado que como exemplo é o vinho do porto nós temos os vinhos botritizados que é um vinho específico de vinho doce maravilhoso todos esses vinhos não levam açúcar adicionado a doçura é do açúcar da própria uva vinhos que tem açúcar adicionado são vinhos por exemplo aqueles que estão escritos suave que são vinhos mais leves que são adicionado que é adicionado açúcar mas a maioria dos vinhos finos eles não tem adição de açúcar mesmo os vinhos doce por exemplo espumante moscatel e esses exemplos que eu dei como o vinho de sobremesa de colheita tardia eles não tem adição de açúcar é o açúcar da própria uva essa aqui é importante ele mereceu uma aula exclusiva no nosso curso para fazer um vinho rosê mistura-se vinho branco com vinho tinto existem algumas poucas vinícolas que fazem isso é permitido fazer isso você mistura o vinho branco com o tinto para fazer o vinho rosê mas hoje é praticamente inexistente porque você tem outras formas de elaborar um vinho rosê com muito mais qualidade hoje as duas maneiras que são produzidos os vinhos rosês é o pressurrage que é um método de produção onde é colocado a uva tinta e é feita uma leve pressão até que o enólogo perceba que chegou na cor que ele quer dar para aquele vinho aí ele retira a casca e continua fazendo a fermentação e elaborar aquele vinho porque a cor do vinho vem da casca a casca é que dá a coloração então a cor do vinho tinto vem da casca da uva tinta do vinho rosê também vem da casca da uva da uva tinta e o vinho branco obviamente quando vai ser elaborado normalmente se tira a casca mesma casca do vinho branco antecipadamente para que você possa elaborar um vinho mais clarinho que tenha uma cor agradável então essa forma primeira forma método de elaboração que é o pressurragem que é quando você põe a uva tinta faz uma leve pressão a hora que chega na cor que você quer que o enólogo quer ele retira as cascas e a outra maneira outro método é o método de sangria que é quando o produtor está elaborando um vinho tinto ele quer dar mais estrutura para aquele vinho quer dar mais corpo então ele tira um pouco do líquido daquele tanque daquele vinho esse líquido que sai ele é logo no começo da fermentação ele sai meio rosado aí obviamente que ele pega em garrafa e produz um vinho rosê você percebe claramente pela cor quando é um método pressurragem ou um método de sangria porque o método de sangria é um rosê mais forte mais para o vinho tinto e o método pressurragem é um rosê mais delicado aquele estilo os rosês de Provence então esses são hoje os dois métodos de produção de vinho rosê mais utilizados aqui é uma continuação praticamente desse assunto uva branca faz vinho branco e uva vermelha faz vinho tinto nem sempre como eu disse a cor do vinho vem da casca então se você vai produzir um vinho rosê ou um vinho tinto evidentemente você tem que estar utilizando uvas tintas mas você pode produzir vinho branco com uma uva tinta eu já degustei Merlot Malbec branco porque o produtor vinifica como se fosse vinificar em branco ele pega a uva que é a uva tinta retira a casca antes da fermentação e a polpa da uva ela é branca então você faz a fermentação de um Malbec de um Pinot Noir de um Merlot e vai conseguir produzir um vinho branco se é bom se não é bom se é legal isso é outra questão mas é possível produzir vinho branco de uva tinta mas você não consegue produzir um vinho tinto só com uvas brancas com a uva branca você consegue produzir os vinhos laranjas que é um método que está crescendo cada vez mais estão sendo produzidos vinhos laranjas maravilhosos que o produtor ao elaborar o vinho ele ao invés de retirar a casca da uva branca ele deixa em maceração a casca por um longo período e isso faz com que aquele vinho vá por causa da casca ganhando uma cor alaranjada e junto com a cor você vai ganhando aromas você vai ganhando estrutura para aquele vinho e é um produto fantástico eu amo os vinhos laranjas tomei vinhos laranjas maravilhosos então nós podíamos aqui continuar falando sobre vários mitos várias crenças mas eu quis aqui peguei algumas que são as que mais as pessoas comentam comigo para que nós tirássemos essas dúvidas nessa primeira aula nessa aula especial de apresentação se você gostou se você tem interesse em aprofundar então o vinho além da taça com certeza é para você não só por causa dos cursos mas por causa das aulas em vídeo mas por causa de todos os benefícios e todo o suporte que eu expliquei para vocês que nós damos para vocês oferecemos para vocês e que torna esse curso além da taça um curso realmente especial onde você vai aprender no seu tempo e aprender exatamente o que você quiser ok um grande abraço e nos vemos na aula e nos vemos na aula